Luiz e Otto estão prestes a ficarem juntos em Polianamossa. No final do vídeo, confiram tudo o que vai rolar com os dois. Antes, vamos às emoções do capítulo 219 de Polianamossa, dessa quinta-feira, dia 19. Em diálogo com o pai, Chloe fala que ficou triste pelo irmão chamar Iuna para o baile e que agora não tem par. Luiz pergunta ao irmão Mário se ele já tem par. Ele diz que queria chamar Lorena, mas tem vergonha de levar um fora. Poliana comenta com João que Marcelo foi o grande amor da vida da tia Luiz, mas que ela poderia ser feliz com Otto. Ao pai, Poliana diz que aceita voltar para casa se ele for o par de Luiz no baile. Otto afirma a Sarah que mudou de ideia e anuncia que vai passar mais uns dias na casa de Luiz. Celeste fala para o formiga que mudou de opinião e quer ir com ele ao baile. Mas formiga revela que agora quem não quer é ele. Roger obriga Walt Disney e Violeta a invadirem a casa de Luiz para verificar se Pinóquio de fato está lá. Tânia conta para Celeste que os funcionários estão tramando para ela, mas que vai deixar os vilões buscarem Luke 1 para depois roubá-lo. Tânia solicita Celeste para ficar na cola do Luca. Celeste pergunta se Tânia revelou ser a cobra para pedir que ela fique de olho no Luca. Cobra afirma que um dia Celeste vai assumir seu posto e presenteia a filha com um carro luxuoso. Tânia pede novamente para Celeste vigiar Luca e a filha confirma o desejo da mãe. E Mário finalmente convida Lorena para o baile. E dá uma olhada aí nesses vídeos com tudo o que vai rolar com Luiz e Otto no final de Poliano Moça. Tem até filho a caminho. Não perca esses vídeos que são obrigatórios para quem assiste a novela. Não perca esses vídeos que são obrigatórios para quem assiste a novela.